Eu já fiz uma promessa Eu só vou beber, mas amanhã eu vou parar Só ter uma festinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, pingos, pé de cana, casamento, batizado Vou madurar aniversário e até chá de beber Tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei que decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Só ter uma festinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, pingos, pé de cana, casamento, batizado Vou madurar aniversário e até chá de beber Tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais hoje, amanhã vou parar Eu só vou beber mais hoje, amanhã vou parar